Na manhã deste sábado, por volta das oito horas, aconteceu este acidente na zona sul de Pato Branco, próximo ao trevo da Patrolinha. Envolveu-se este Toyota Yaris e uma motocicleta CG125. Informações dão conta que um caminhão que transitava na frente dos veículos envolvidos teria freado bruscamente e a motocicleta teve que segurar, recebendo o impacto do Toyota Yaris que colidiu na sua traseira. O motociclista sofreu ferimentos leves, foi atendido pelo SAMU, danos registrados no veículo e também na motocicleta.